Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Fenix Blade. Hoje vamos ter mais uma incrível luta da turma do Chaves Luta Livre. E se você curte a turma do Chaves Luta Livre, deixa aquele joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho e se você tem sugestão para novas lutas, deixa aí abaixo nos comentários. E agora bora pra luta pessoal! Calma, nada de pânico! Mamãe, ele quer me bater com a vassoura! O quê? Como é que tá o rim? Deixa eu ver seu olho! Aí, cale-se, cale-se, cale-se! Senhor, me deixa... Ah, calma! Não, não se mexa, eu vou pegar o kit de primeiros socorros! Sai da frente! Chaves, Chaves! O quê? Está ali! Ali! Gentalha, gentalha! Então você vai perder um grande amigo! Não interessa! Suja um pouco! Pena que não fizeram transplante de cérebro também! Claro que sim! Não! Então não me deixe citado! Como foca mestrada, eu não gosto mais de leite de punga! Eu não vou te dar 375 mil dólares! Mas eu também nem me importo! Chega, podem parar! Não interessa! Está tudo bem com você? Claro que sim! Gentalha, gentalha! Por que você não dirige um carro normal? É a parte da polícia! Usei os seus lençóis! Está tudo bem com você? Gentalha, gentalha! Por que você não dirige um carro normal? Como um caprito desbamado! Gentalha, gentalha! Gentalha, gentalha! Está ali! Ali! Chega, podem parar! Para! Ninguém vai sair daqui nadando! Já vai plegar comigo? Mamãe, querida! Ele quer me dar uma tijolada! Eu não vou te dar 375 mil dólares! Isso eu concordo! Mamãe! Nós vendemos para devolver o dinheiro do Gagin! Pena que não fizeram um transplante de cérebro também! Só precisa de um tempo! Mamãe! Vamos descobrir! Como é que está o rim? Deixa eu ver seu olho! Usei os seus lençóis! É menos perigoso do que você nessa coisa! Bom, por hoje é só! E eu vejo vocês no próximo vídeo! Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL